Você foi como droga, do nada viciei Mexeu de um jeito foda, mais foda é esquecer Do jeito que cê faz, o fogo que cê traz Me desmontou demais, vai, vai Mas tu também quer mais, se tá na sua cara, vai Tá com saudade, tá sentada, tô querendo cavalgada Com vontade, tá, tá, com vontade, tá, tá Tá com saudade, tá sentada, tá querendo cavalgada Com vontade, tá, tá, com vontade, tá, tá Vai, 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 vai Você foi como droga, do nada viciei Mexeu de um jeito foda, mais foda é esquecer Do jeito que cê faz, o fogo que cê traz Me desmontou demais, vai, vai Mas tu também quer mais, se tá na sua cara, vai Tá com saudade, tá sentada, tá querendo cavalgada Tá com vontade, tá, 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 tá Tá com vontade, tá, tá Tá com saudade, tá sentada, tá querendo cavalgada Com vontade, tá, 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 tá Vai, 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 vai Mas me esquece, me esquece Tá, 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 tá Vai, 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 vai Tá, 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 tá Tchau, tchau.